A doutora Ana Ellen Queiroz Santiago tomou posse como presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia Segundo ela, a expectativa à frente do Conselho é dar continuidade nas ações iniciadas pela gestão passada observando a necessidade de atendimento das especialidades à população Quanto aos desafios, as fiscalizações são prioridade Falso médico, que parece que vem todo mundo para Rondônia Então, vez ou outra, a gente encontra uma pessoa dizendo que é médico atendendo a população, se passando por médico E os ambientes de trabalho, né? Ainda mais nessa época de chuva Então, reforma que não foi finalizada A gente foi, essa semana, ao Hospital Cosmo Damião E realmente a situação ali está muito triste Então, eu não sei se vocês foram lá Mas o hospital está sem teto, está sem telhado Durante 58 anos de fundação, 18 médicos estiveram à frente da presidência do Conselho A doutora Ellen Santiago é a terceira mulher a ocupar a presidência do cremero E junto com 11 diretores, estarão à frente das ações do Conselho nos anos de 2022 e 2023 Segundo a presidente, esta semana já houve uma reunião com a Semusa Para discutir uma portaria publicada pela Secretaria Municipal de Saúde Sobre a notificação do Covid Autorizando o empregador a dispensar o empregado do trabalho Por meio da notificação da doença O que foi sugerido por nós é que acrescentassem um item nessa portaria Dizendo que o paciente podia procurar a unidade de saúde a qualquer momento Porque havia ali uma brecha entre o receber a notificação da doença E procurar a unidade de saúde apenas em estado grave Então se equivocadamente o paciente fosse informado dessa maneira Podia haver um prejuízo no atendimento da população Com o paciente que vai para casa Eles mandaram voltar só se eu tiver muito pior Então isso aí cerceia um pouco o direito do cidadão à saúde Ao atendimento de qualidade Mas isso já foi corrigido Sobre a quantidade de médicos afastados atualmente infectados por Covid-19 ou influenza Ellen Santiago disse que o cremero tem acompanhado a situação O cremero ele é acionado se houver uma falta Então se o médico Normalmente as escalas médicas não são compostas por apenas um especialista Por apenas um médico Geralmente são dois ou três Dependendo do hospital até quatro especialistas Então um acaba trabalhando a mais para cobrir um desfalque caso ele haja Então eu vou fazer um desfalque caso ele é 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 um desfalque caso ele é